Música A Hyper Escape iniciou suas atividades há cerca de 15 anos e desde 2001 está sob os cuidados de Luciano Rodrigues. A oficina oferece tudo o que o cliente precisa em mecânica em geral, troca de óleo, alinhamento, balanceamento, limpeza de bico, solda e troca de escapamentos. Reparo de para-choques, martelinho de ouro, limpeza de ar-condicionado e dos efeitos dele no veículo. A Hyper Escape busca e leva o seu veículo e trabalha sábados, domingos e feriados para prestar socorro não só à noite, mas 24 horas. Música 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 Música